Dica rápida e prática sobre fibulação atrial. Vê, vou cardioverter um paciente com choque, com FA. Qual a dose que eu vou usar? Então, isso aqui é clássico, cai em prova, a gente pergunta em visita para a residente. O esquema atual é, se é monofásico, eu dou 200 Joules. Se é bifásico, eu dou de 120 a 200 Joules, o primeiro choque, certo? Inclusive, é uma das poucas arritmias que tem bem definido qual o nível de energia para bifásico e para monofásico. Esse é o clássico, se cair em prova de título, prova para subespecialidade, pode botar isso que vai acertar. Mas é interessante, novidade. Saiu agora finalzinho de agosto no European Heart Journal, um artigo bem interessante, em que ele pegou quase 300 pacientes, 200 e muitos pacientes com FA e dividiu em dois grupos. Um grupo, ele chocava com a dose escalonada usual. Começava com 125 Joules especificamente, não deu certo, 150 Joules, não deu certo, terminava em 200 Joules. Que é exatamente o que as diretrizes mandam, né? Entre 120 e 200, todo bifásico. No outro grupo, que era o grupo novo, ele dava três choques de 360. Não ficava enrolando com dose baixa de energia, não. Já começava em 360 Joules. O endpoint era, no final das contas, quantos pacientes estavam em ritmo sinusal e quantos não estavam, né? E aí, no grupo antigo, que usou a estratégia usual, cerca de 66% dos pacientes, ou seja, dois em cada três, tinham revertido para ritmo sinusal. No grupo novo, do 360 Joules, 88% dos pacientes. Então, a quantidade é bem maior. Não foi só isso, não. Quando a gente pegava o primeiro choque, porque, lógico, todo mundo que quer reverter um paciente sabe. Você quer chegar lá, quer dar um choque, resolver e sair fora. Reverter a sedação logo com o fumazenil, se for um benzodiazepínico, enfim. E sair fora, resolver a coisa o mais rápido possível. Você não quer ficar repetindo dois, três choques lá. No primeiro choque, enquanto que o grupo tradicional começava com 125 Joules, só reverteu um em cada três pacientes, 35, 30 e poucos por cento dos pacientes. No grupo que já começou com o 360, a taxa de reversão no primeiro choque era de 70 e poucos por cento, mais do que o dobro. Então, interessante isso. Muito possível que seja incorporado nas diretrizes, nas próximas, essa recomendação. Mas, lembrando, uma coisa é ciência, outra coisa é prova. Prova é jogo, não tem muito mistério, não. Caiu prova, não vai complicar, não. Bota de 120 a 200 Joules de bifásico que tá certo. Pra vida, agora a gente tem uma evidência boa que começar com o 360, resolve a sua vida do paciente mais rápido. E detalhe, isso não causou nenhum mal pro paciente. Ah, será que causou lesão de pele por causa da dose mais alta de choque? Não, não teve problema nenhum. Foi igualmente seguro e mais eficaz. Fica a dica.